E aí, velho, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje, a gente vai fazer um formato um pouco diferente do que a gente faz aqui no canal. A gente vai fazer um react, mas não vai ser qualquer react. A gente vai fazer um react de alguma aula aqui do YouTube que ensine a mixar beat. Mas antes de a gente começar esse vídeo, vamos para a meta de engajamento dele. E lembrando sempre, quando a gente bater essa meta de engajamento, a gente vai pegar algum tema de algum comentário aqui do canal, vai fazer um vídeo hiper, mega especial sobre ele. Então, se você quiser o seu tema aqui, quiser ter a sorte dele ser sorteado, a gente fazer um vídeo específico para você, não dá mole, já comenta aí, deixa o like. A meta de hoje vai ser 250 likes e 100 comentários. 100 comentários, 250 likes. Se esse número for batido em uma semana, na data da postagem do vídeo, até a próxima semana, a gente vai fazer esse vídeo super especial. Se ele for se não tem aqui, faz esse vídeo super especial. Demorou? Então não dá mole, não. Já comenta e like aí. E, rapaziada, o intuito desse vídeo é fazer treta, não é fazer treta. Eu tenho a percepção seguinte, treta é importante? É importante, mas para 10% de situações de resolução de problema. Não é todo tipo de situação que você precisa vir à internet fazer uma treta para poder resolver um problema. Então, eu acho que, na maior parte das vezes, treta é, sei lá, você querendo ganhar um hype desnecessário ou você querendo ser um babaca, tá ligado? Então, o nosso intuito aqui não é gerar treta. Nosso intuito é o seguinte. A gente, para quem não sabe, a gente presta consultoria, a gente presta aula particular. E uma das dúvidas que o pessoal mais tem é sobre como mixar beat, sobre coisas relacionadas a como mixar beat. E o pessoal relatou muito para a gente, tipo, véi, eu vou no YouTube, eu vejo uma aula e uma pessoa fala tal coisa, aí uma segunda fala tal coisa, uma terceira fala tal coisa. E essas coisas, tipo, eu não sei o que é o certo, o que é o errado, o que é não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, tipo, véi, se pá, a gente pode tentar entender junto o que são essas coisas que estão sendo faladas, tá ligado? Analisando esses vídeos. E tentando até, tipo, explicar um pouco melhor, talvez, o que esteja ali no vídeo, o que tenha sido falado ali no vídeo. Mas, ali na flor do momento, na câmera, tá ligado? A gente acaba trocando as palavras. Pô, é uma pressão, você está falando para uma câmera que eu não estou falando aqui agora, tá ligado? Por mais experiente você seja. Então, às vezes a gente acaba trocando. Mas vai assim mesmo, entendeu? Então, é para a gente entender melhor esse contexto juntos, para a gente poder ver se ajuda o máximo de gente possível nessas coisas de regra, de isso é a verdade, isso não é a verdade. O que costuma dar mais certo, do ponto de vista, assim, estatístico, né? Se for fazer isso 100 vezes, será que 90 vezes vai dar certo? Ou será que só 10 vezes vai dar certo? E assim por diante. Então, esse é o intuito do React, beleza? Não é treta, não é nada. Fique bem claro. Mas vamos lá. Eu vou digitar aqui, como mixar bit no YouTube. E eu vou pegar o primeiro vídeo. O vídeo que tem, que aparece na primeira recomendação, que eu vou pegar ele. Ih, vamos reagir ele aí. Fala aí, rapaziada. Beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E seguinte, mano. Hoje eu estou aqui de volta com aquele bit que eu fiz nos últimos dois vídeos. Que se caso você não sabe qual é, está aqui na descrição do vídeo. E também está aparecendo aqui no card para vocês clicarem. Está vendo como é que faz um bit da forma muito fácil e simples, está ligado? Estou aqui com o bit do jeito que eu parei nos últimos vídeos. Para eu poder estar dando continuidade nele, velho. Com o CTRL L. Depois que você fez isso aqui, mano. Está tudo em ordem aqui, está ligado? Está nomeado também. É muito bom. Nomeado aqui. Beleza, rapaziada. Depois que vocês fizeram isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a mixar o bit de vocês. Beleza, agora vai começar a parte da mixagem. Então, até o momento, está só preparando. Vamos começar a mixar agora. Vocês vão estar fazendo isso daí. Vou ensinar vocês a mixarem com o plugin nativo do FL. Que também é a forma que eu utilizo. Você também pode estar mixando ele com os plugins da FabFilter, está ligado? Aí já vai gosto de cada um. A gente vai começar mixando aqui pelo clap. Eu vou ativar só ele. Como é que eu faço para ativar só ele? Só vou escutar o clap. Deixa eu jogar aqui no meio, que já está nas batidas. Como é que eu faço para ativar só o clap para ouvir? Mano, você vai apertar CTRL. E vai apertar em cima dessa bolinha verde aqui. Aqui está liberado. Você vai apertar CTRL. Nativo do FL Studio. Beleza. Eu vou vir aqui no slot 1. Vou vir aqui no equalizador nativo do FL Studio, está ligado? O que eu vou fazer? Eu vou apertar com o botão direito. E vou vir aqui, nesse preset aqui. Feito isso, eu vou dar play. Vou começar a ouvir. Vou abaixar um pouco do volume. E aí, mano. Eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz no beat. Eu vou cortar todas as frequências que não é necessário para o nosso clap. Está ligado? Não tem problema se passar um pouquinho. Ele vai ficar bem mais seco e mais gostoso de ouvir também. Agora eu vou vir aqui para o snare. Mesma coisa. Beleza. Tipo, para mim é um pouco estranho esse conceito de você identificar o que é preciso, o que não é preciso de frequência numa track, dentro da sua mixagem, se você não está ouvindo as coisas juntos. Então, para mim é um pouco... Porque, tipo, mix, o próprio nome diz, é mistura, né? Então, a gente precisa estar ouvindo as paradas juntos para poder identificar e balancear, fazer essa relação, esse balanço fino dentro de um contexto. Então, eu não sei o que exatamente eu preciso tirar numa faixa ou não se eu não estou ouvindo as outras coisas que estão juntos, né? Então, é um primeiro ponto aí. Eu sou bastante entusiasta, né? De mixar tudo junto. Acho que quanto mais cedo e quanto mais costume você criar mixando tudo junto, sem solar as paradas, mais rápido você se desenvolve, melhor você desenvolve o seu ouvido, tá ligado? Eu também acredito que para você saber o que cada elemento precisa de espaço e frequência, você tem que ouvir tudo junto. Porque é nesse contexto que você dá prioridade, que você faz concessão, etc, etc. Você vai fazer isso praticamente em todos os instrumentos. Se liga, ó. Vou ir fechando aqui também. Beleza, vou deixar assim. Agora eu vou vir aqui para o hi-hat. Outro elemento importante também, tipo, o clap, o snare, caixa de forma geral, tem uma informação importante ali entre 200 e 400 sets. É o corpo do clap, do snare, né? É o que dá o contorno, assim, que parece que dá aquele contorno 3D, assim, no teu clap, no teu snare, que tem um pouco mais de impacto, né? Então filtrar ele até 500 sets é, na minha percepção, bastante, tá ligado? Pode acabar deixando sem peso, sem vida o seu clap, que é uma coisa importante para poder dar aquele knock, né? Aquele impacto legal. Mas enfim. No kick também, porém o kick ele vai ser um pouquinho diferente, tá ligado? Ó, vamos abrir aqui. Não tem problema se passar o kick, normalmente eu deixo ele passar um pouco. Vou reduzir aqui também. Não precisa ser muito, assim, tá ligado? Assim fica mais ou menos bom. Outro ponto importante aqui também quando você vai mixar um beat, né? Um dos elementos mais importantes é o kick. E essa região aqui de frequência entre... De 1000 Hz para cima, alguns kicks não tem ela, tá? Mas a maior parte dos kicks tem. E o que faz um kick cortar a mix é essa informação aqui, tá ligado? Então, às vezes, o seu kick é um dos erros mais comuns. Se você não está sentindo impacto no seu kick, você vai lá e dá boost no grave. Mas você não precisa de boost no grave, você precisa de um boost em algo que corte ele mais. E costuma ser a região ali dos médio-agudos. 1000, 2000, 3000. Então, filtrar essa região... Lógico, se você não estiver precisando mesmo, talvez seja da hora. Talvez você consiga um pouco mais de destaque ali para o clap, para o hi-hat, etc. Que também conflita ali naquela região. Mas, quase sempre, muitas vezes, você vai querer dar um boostzinho ali para poder dar uma clicada a mais no seu kick. Para ele cortar um pouco mais, tá ligado? Se o seu tempo já não estiver com essa informação suficiente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o scroll do meu mouse e vou subir uma vez, ó. Que daí ele vai... Mano, eu não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo. Subir uma vez. Eu vou... 808. Beleza, assim está perfeito. A gente só vai, tipo, subir uma vez. Eu vou voltar um... Isso é uma técnica legal de mixar a kick. É você ou filtrar até um determinado ponto ali. Ou tirar uma frequência que não seja tão necessária do kick. E você criar uma ressonância ali na região onde é a fundamental do kick, tá ligado? É uma técnica legal para você dar um pouco mais de destaque. Um destaque mais correto, entre aspas, tá ligado? Um destaque mais certeiro. Sem precisar puxar muitas frequências malucas. Geralmente, quando você puxa a fundamental, ele tem um destaque natural maior. Então, é da hora criar essa ressonância com o filtro. Vou dar um pouquinho para trás. Beleza, assim está perfeito. Volto aqui. E aí, ó. Está show de bola agora, mano. Ó. Beleza, show de bola. O que eu gosto de fazer? Mano, na percursão, eu gosto de colocar um reverb bem... Opa. Coloquei um delay sem querer. Aqui na percursão, eu gosto de colocar um delay bem baixinho, tá ligado? Ó, peraí, deixa eu só ativar para vocês ouvir. Ó, isso aqui é super importante. Às vezes a gente está, véi, falando aqui, né? Nosso fluxo de trabalho e tal, não sei o que. A gente acaba falando uma parada que parece que é uma regra. Ou, sei lá, que dá a impressão de que é uma coisa mais definitiva. Mas, no fundo, às vezes a gente quer dizer que... Isso que o bicho acabou de dizer aqui. Tipo assim, eu prefiro fazer dessa forma. Tipo, eu gosto de botar um reverb na percussão. Não quer dizer que você tem que fazer um reverb na percussão, tá ligado? Isso é um dos maiores mal entendidos que tem, tipo, na internet. Quando a pessoa, principalmente, vai falar sobre músico. Vai tentar ensinar alguma coisa em relação à música, produção, qualquer coisa do tipo, tá ligado? E muita gente cai matando em cima. Principalmente o pessoal mais purista, o pessoal mais das antigas, principalmente. Acaba caindo muito em cima disso. Porque, ô, você fica cagando regra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes, no fundo, você não quis dizer aquilo, tá ligado? É tipo, uma forma de falar, mano. A minha preferência é essa. Não quer dizer que eu estou querendo que você entenda isso. Então, é importante a gente entender um pouco melhor o que está querendo ser dito também. Não só o que foi dito em si, tá ligado? Meio, meio punks, assim, meio filosófico, mas é real. Tipo, eu sinto muito isso, tá ligado? A gente, porra, você acompanha os vídeos aqui do canal. Às vezes, eu acabo falando uma parada que não necessariamente foi aquilo que eu quis dizer. E aí, a gente precisa de uma interpretação, tá ligado? Então, uma das interpretações possíveis para isso já está literal aqui nesse vídeo. Tipo, eu gosto de fazer isso. O cara falou isso. Eu gosto de fazer isso. Tomem dessa forma. Nem sempre é uma regra. Tipo, faça isso que você vai tentar o resultado. Às vezes, é. Tenta fazer isso e veja no que dá. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja bom, tá ligado? E assim por diante. ...virem. Vou baixar agora o delay e vou dando play para ver como é que fica, tá ligado? Se você achar o mesmo, tá ligado? Porque, enfim... Porque, normalmente, quando você pega um drum kit, os claps, ele já vem, tipo, tudo já meio que, entre aspas, mixado, tá ligado? Aí... Ó, isso aqui é uma coisa também que não se restringe só ao rap ou trap, né? Interessante comentar. Tipo, o ideal é que todos os gêneros trabalhem dessa forma. Você, se você for, sei lá, gravar uma band de rock. Aí você vai microfonar um monte de coisa, né? Enfim, na teoria é isso. E aí, tipo, é interessante que você grave, né? Num ambiente da hora, com microfone da hora, com equipamento da hora, de forma que você não vai ter uma mixagem. Então, tipo, você tente deixar o mais pronto possível, tá ligado? Como costuma ser no rap, no trap, que você já pega drum kit, você já seleciona os timbres da melhor forma possível. Então, assim, não se restringe só ao rap, ao trap, ao R&B, ao pop, etc e tal. Tipo, a gêneros mais eletronizados, né? Isso deveria ser uma prática em qualquer lugar. Então, tipo, grave como se não fosse mixar, mix como se não fosse masterizar e masterize como se... sei lá o quê, tá ligado? Como se o seu pai estivesse na forca. Então, é isso. Essa é a pegada. Isso, aí você só dá uma ajeitadinha nele, igual eu fiz aqui com o equalizador. Beleza, mano. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar todos os volumes, tá ligado? Para o beat bater harmonicamente e não ficar uma parada horrível de se ouvir, tá ligado? Ó, tudo ao mesmo tempo. Deixar ele roxinho até, tipo, no último, querido. Tudo o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na master, ó. Vai apertar nesse botãozinho que tem aqui e vai deixar ele roxinho até, tipo, no último, que ele vai ficar mono, tá ligado? Quando ele ficar mono, o que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui no insert 1, que nos últimos vídeos eu ensinei que você tem que deixar a tua sample lá. É importante pra sample. Aí o que você vai fazer? Você vai dar play. Não vai tá saindo nada, obviamente, porque você abaixou tudo. Você vem subindo aqui, ó. A sample devagarinho. E aí você tem que ficar olhando, mano. Você vai trabalhar a partir agora só desse lado aqui, que é o level do volume, mano. Que é os DB, tá ligado? A sample, mano, você pode tá deixando ela entre o 21 e o 18 ou entre o 18 e o 15. O que vale é isso aqui, ó. Tipo, quando ela dá um... Uma outra coisa interessante a gente falar também é uma das coisas que o pessoal costuma mais ter dúvida. Uma das coisas que os artistas, produtores, tipo, em consultoria, em aula, mais falam pra mim é, véi, tipo, eu não sei fazer game staging, eu não sei qual que é o nível certo de tal coisa. E eu acho que muito vem justamente dessa interpretação dos vídeos, tá ligado? Tipo, não tem uma tabela que você tem que deixar o valor do seu sample. em tal lugar. Se num vídeo uma pessoa falou isso, eu tendo a crer, tá ligado? Que ela quis dizer o seguinte, pro meu workflow, pra forma com o meu mixo, esse é um valor ideal. Testa aí e vê se dá bom. Não quer dizer que, tipo, meu sample sempre tem que tá batendo em menos 15, menos 18, menos não sei o quê. Não, não quer dizer isso. Meu sample pode tá batendo na p*** de pariu, dependendo da situação, tá ligado? Dependendo do seu workflow, etc, etc. Mas esse é o bagulho, esse é o princípio. Depende do seu workflow, seu game staging depende do seu workflow e depende de você criar espaço na sua mixagem pra você conseguir trabalhar, tá ligado? Por quê? Porque você não vai botar um clap batendo em zero e vai começar a equalizar, dar boost, não sei o quê, comprimir, tanã, 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 se ele já tá batendo em zero. Porque você não vai ter espaço pra poder trabalhar em cima, tá ligado? Vai clipar, vai dar merda e f*** de skin virar e falar que, ah, não, mas tem isso que clipa, não sei o quê, não sei o quê. Não, 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 não. Não pode deixar clipar. Primeiro você aprende o básico, tá ligado? Depois você quebra a regra. Quebrar a regra é pra quem pode, não é pra quem quer, não. Então, não mistura as bolas aí, não. Se liga aí. Então, tipo, você precisa de espaço e você precisa saber o seu workflow pra poder identificar aonde que cada elemento deve bater. Eu creio que aqui foi uma recomendação dele, tipo, mano, dá certo pra mim, tá ligado? Acho o valor que dá certo aí pra você. E outra coisa legal também que ele fez aqui foi, tipo, botar em mono, né? Qual que é a grande vantagem de você mixar um beat em mono ou mixar qualquer música em mono? É você criar mais definição, tá ligado? Você cria mais definição quando você bota em mono porque você tem menos espaço pra poder botar as coisas. Então, você precisa suar mais a camisa pra poder as coisas soarem mais definidas em mono do que é em estéreo. Quando você abre em estéreo, fica, tipo, o concilado que ela sobe de uma vez, não precisa contar. Então, eu vou subir mais um pouco. Ó, que nem agora. Não precisa considerar isso daqui. Aí, ó, agora sim, tá entre o 18 e o 15. Pra mim, tá perfeito. Beleza, rapaziada. O que tá batendo no 12? Vou aumentando ela aí, do jeito que eu achar que fica maneiro. Beleza, tá batendo certinho. E agora aqui no Hero 8, 12. Aqui, não vou considerar, tá ligado? Você acabou de mixar o teu beat por inteiro. Tá com os volumes tudo corretos. Anota, tá ligado? Você tá vendo isso? Beleza, outra coisa que é interessante é o seguinte. Se eu for pegar, sei lá, os top mixing de Nier, de trap, de rap, da porra toda. Se eu for ver qual que é o processo que eles fazem. Tipo, todos, todos eles fazem o seguinte. Ou eles recebem o material já com o nivelamento praticamente pronto do engenheiro de gravação. Ou do assistente que fez a pré-mixagem, né? Ou, se eles forem fazer do zero, eles gravarem, etc e tal. Eles começam a fazer o balanço de volume antes de fazer qualquer processamento. O processamento que eles já fizeram, ou já tá feito, veio do processo de gravação ou de uma pré-mix, tá ligado? Mas não veio da mix em si. Geralmente eles fazem esse balanço e depois começam a fazer o processamento dentro da mixagem. Por quê? Porque a gente sempre tenta, né? Do ponto de vista mais profissional possível. A gente sempre tenta ter mais resultado com o mínimo de invasão possível. Pra você poder manter a essência, a vibe da música, tá ligado? Você fazer processamento, mas não ser um processamento que vai descaracterizar a vibe daquele som. Então, eu particularmente acho um pouco estranho você equalizar a parada primeiro, tá ligado? Tipo, você definir o que você precisa de frequência ou não, ainda mais sem ouvir as coisas junto. E depois fazer o nivelamento de volume. Pra mim, teria que ser o contrário. Pra mim, você faz o balanço de volume e paneia antes. Depois você começa a aplicar a equalização, a compressão e a porra toda, tá ligado? É do menor pro maior. Do menor impacto pro maior impacto, tá ligado? Na minha percepção. Nesse vídeo aí, você quer aprender a fazer beat de verdade? Você quer mixar o teu beat? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no onde você vai fazer beat? Claro que deu, né, paizão? Agora, pra finalizar o vídeo, eu ainda vou ensinar vocês a masterizar, cara. Eu nem ia ensinar nesse vídeo, tá ligado? Mas eu tô achando que esse vídeo vai ficar pequeno. Então, eu vou ensinar vocês como é que faz pra masterizar um beat. Deixar seu... Faz pra masterizar um beat. Pra deixar ele batendo certinho, tá ligado? No Instagram, que eu tô vendendo ele por um preço. É o Hero 8 gostoso de ouvir. Com o Ozone 9 ou o Ozone 8, tá ligado? Caso você não tenha esse plugin, você pode estar me chamando lá no Instagram. Que eu tô vendendo ele por um preço super em conta, comparado com o preço original, né, mano? Porque esse aqui, sei lá, é 100 dólares e pra muito brasileiro não é um preço acessível. Mas se você quiser estar comprando, me chama lá. O que que você vai fazer? Peraí, aí já é um bagulho meu pá, né? Já é um bagulho meu pá. Tipo assim, eu acho que uma coisa... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando é que você, tipo, consegue revender um plugin de uma empresa, tá ligado? Com mais outro, pra um preço mais barato. Quando você ou é representante da empresa, tá ligado? Você como pessoa física, ou como empresa, pessoa jurídica, c***. Você revende aquele plugin, ela te dá licenças afins, tá ligado? Porque acredita que você tem um público que vai vender mais rápido. E aí te dá um desconto naquelas licenças, porque você, tipo, comprou um atacadão, tá ligado? Aí você consegue vender mais barato que o preço do mercado. Eu mesmo já comprei um desses, de uma representante, eu esqueci o nome dela, acho que é Valery o nome dela, sei lá. E ela tinha esse acordo com a Antares. Eu comprei minha licença de Autotune Pro, profissional, tipo, profissional não. Original, desse jeito, e eu não paguei os 2.500 dólares, 2.500 reais, que é lá, tipo, o valor original, né? Paguei um pouco menos, uma quantidade consideravelmente menos. E era original, tinha registro, tinha tudo bonitinho, tá ligado? Ou é isso, ou você é um revendedor autorizado, ou você tá vendendo, tipo, o crack. Tá ligado? Tá vendendo o crack do bagulho. Você achou o crack, o crack, enfim, na internet. Você tem ele, e aí você, tipo, vai instalar aquele bagulho no computador da pessoa. E aí você tá cobrando por isso, tá ligado? Tipo, porque assim, pra você revender, eu também não quero que o pessoal entenda mal não, véi. Mas pra você revender, pra você ser um revendedor cabuloso, você tem que, tipo, ou ser muito grande, tá ligado? Pra empresa, porra, vou botar uma fé naquele cara ali, ele vai ser meu patrocinador e eu vou botar um valor especial pra ele poder vender pra rapaziada dele, tá ligado? Ou você meio que, tipo, tem que ser um varejista mesmo dentro daquele bagulho ali, tá ligado? Então, tu tem que ter os caminhos, os contatos pra poder conseguir chegar lá na empresa e os caras, porra, tu é um vendedor forte, né? Eu vou me dar um desconto aí, umas licenças pra tu e tal. Mas não é uma parada fácil, tá ligado? Não costuma ser uma parada fácil. Enfim, eu acho, eu acho, eu creio, pelo que tá aqui, que, tipo, seja uma revenda de uma instalação pirata. Isso eu não acho massa. Se for isso, eu não acho massa, tá ligado? Tipo, não acho massa mesmo. Quer piratear, vai, tipo, pirateia, tá ligado? Suave. Eu acho que o que ele falou aqui é verdade. Porra, 100 dólares é uma moeda pra muita gente. Então, se você não tem essa grana, usa um plugin free ou craqueia, tá ligado? Mas, porra, vender um bagulho craqueado, se for isso, é pai. O que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui, ó, em Master Assistante, que é o assistente, tá ligado? Você vai apertar uma vez. Você vai deixar aqui em Modern. Você vai deixar aqui agora, mano. Você vai apertar aqui em Accept. Pra baixar isso daqui, mais, muito mais grave, vai bater o teu Airwake. E se você reduzir, ele vai bater de uma forma mais suave. Não necessariamente isso aqui. Tipo, quanto mais baixo você bota seu Threshold no seu Limiter, porque o Maximizer, na essência, é um Limiter, né? Quanto mais baixo você bota ele, mais amassado fica o seu Airwake. Então, ele tem menos impacto. Ele pode ficar mais alto? Sua música pode ficar mais alto de forma geral? Sim. Mas, ele vai ficar mais amassado. E pode vir mais distorção, que não é muito agradável. E, tipo, ficar meio ruidosa tua Master, tá ligado? Então, é o contrário. Quanto mais baixo, menos impacto. Menos porrada vai ficar. E quanto mais alto o seu Threshold, mais soltinho vai ficar, mais impacto ele vai ter. Auditivamente falando, você vai vir aqui nesse maisinho. E você vai vir aqui em Imager. Adicionou, o que você vai fazer, mano? Tá vendo esse maisinho que tem aqui, mano? Você vai vir aqui no cantinho esquerdo dele, vai apertar uma vez. Aí, ele vai ficar azul, tá ligado? O que você vai fazer? Você vai arrastar essa parada aqui até dar 200. Não vai cair, tipo, 200 certinho. Ou vai ficar 201 ou 199. Então, você deixa aqui em 199. Você vai soltar e ele vai ficar, assim, azulzinho, mano. O que você vai fazer daí? Você vai vir aqui em 5K. Beleza? Feito isso aí, o que você vai fazer? Você vai vir agora aqui no cantinho direito. Vai apertar uma vez na setinha aqui, tá ligado? Você vai vir aqui no Band 4 e vai deixar 35,4. Exatamente assim. Beleza, depois que você fez esses dois aqui, mano, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no Band 2 e vai subir ele pra 22. Beleza, tipo, Imager na Master não é uma coisa obrigatória. É uma coisa que pouca gente, tipo, profissional, tá ligado? Se for fazer um processo profissional mesmo. Pouquíssima gente usa Image. Sei lá, 15, 20% dos casos. A minoria dos casos, você acaba precisando usar um Image pra poder destacar alguma coisa, etc e tal. Uma coisa que pode ser relacionada ao Image que o pessoal costuma usar com mais frequência é justamente essa banda aqui do Grave, tá ligado? Essa banda aqui do Grave pra você ter, tipo, uma monocompatibilidade do Grave melhor. Pro seu Grave ficar mais justinho ali no meio e se não ficar com umas regiões de Grave embolando no estéreo. Pra acabar sujando um pouco o seu Mix, tá ligado? Mas, estéreo Image só no agudo, só no médio, etc e tal, não é, não costuma ser uma coisa comum e não é uma regra que você tem que aplicar, beleza? Tipo, não é isso. 2,8. Aí você vai ativar o StereoWise também e aí, mano, vai ficar perfeito, se liga. Pra mim, pô, ficou feião esse agudo, tá ligado? Esse Hi-Hat tá meio fora de fase, sei lá. E pra mim é esse Image no agudo. Você não precisa sempre. Parece que o bagulho tá fora de fase, tá sem impacto, tá ligado? Enfim. Mano, você já mixou, já masterizou o seu beat e agora como é que você vai fazer pra salvar ele numa qualidade... Beleza, acho que um dos pontos importantes aqui também é o seguinte, tipo, masterização não é só você dar volume e você, tá ligado, bater o bagulho. Envolve etapas até, tipo, de você, vai, botar o ISRC, metadado, dentro daquele arquivo, dentro daquele fonograma, tá ligado? E aí você preparar aquela música pra poder ser bem reproduzida em todos os meios de reprodução que elas forem tocar, tá ligado? Hoje não se restringe, é... Não é só plataforma de streaming. Tem outros meios de reprodução também que você pode querer que seu som soe bem, sacou? Então, um dia de masterização ele vai cuidar disso. Não é só dar um shelf ali nos graves, um shelf nos agudos e dar volume e acabou. Shelf... Masterização é uma parada muito mais complexa que isso. Mas se você, tipo, tá pegando a mãe ainda, você tá começando, não tem muita noção, etc e tal, uma suíte como essa, o Ozone, é da hora, tá ligado? Pra você ir pegando a noção e a sonoridade do que é uma masterização. Então, tipo, é uma dica boa usar o Ozone pra poder masterizar automaticamente se você não tem a mãe ainda, é da hora, tá ligado? Boa, tá ligado? Pra você exportar e tal. Pra você exportar aqui na minha tela. Você vai apertar em Start e aí ele vai começar a renderizar. Você vai, tipo, apertar. Se não me engano, vai estar em 64, 60... Essa parte aqui de, tipo, configurações, ela é simples, mas é complexa. Eu não vou tentar passar nesse vídeo porque cada DAW meio que, tipo, por mais que tenha uma terminologia meio que universal, mas cada DAW às vezes representa uma coisa, uma terminologia com outra coisa, tá ligado? Então, eu não conheço tão a fundo do Eiffel Studio essas terminologias dele, então não vou entrar aqui. Rapaziada, tá até batendo legal o beat, tá ligado? Tipo, ele tá soando bem. Mas pra mim, o grande bagulho é esse. Assim, tipo, se você tentar seguir uma receita, tá ligado? Ou se você entender algumas paradas como se fosse uma receita, você não vai ter resultado consistente porque receita funciona pra uma coisa e não funciona pra outra, tá ligado? Quando vocês estiverem pegando um vídeo assim, véi, seja de qualquer canal que for, tá ligado? Até o nosso. Sempre tenta entender, assim, o que será de fundamento que ele tá passando por trás. Não tenta pegar, assim, tipo, eu vou usar tal plugin, eu vou usar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, sempre vai dar certo. Porque se você sempre fizer a mesma coisa, nunca vai dar certo. E nunca dando certo, você não vai ter consistência. Se você não tem consistência, você vai ficar confuso, você vai ficar desesperado, tá ligado? Por que que o do cara bateu bem naquele exemplo? Porque valeu pra aquela música, pra aquele beat. Não valeu de forma geral, tá ligado? Acho que é bom se ater a isso e é bom se ater pra seguinte noção também, que eu acho que é interessante quando a gente começa a ver esse tipo de vídeo. Regra, quebrar regra. Regra dentro do áudio existe. Existe, ponto final. Não tem o que falar. Ah, música não tem regra, não sei o quê. Tem um monte de regra. Música tem regra. Música é basicamente regra e quebra de regra da forma certa. Mas quebrar regra é pra quem pode, não é pra quem quer. Tem uma diferença, tá ligado? Então, você precisa saber das regras pra depois você quebrar as regras. Depois você fazer o que você acha melhor da sua cabeça, etc e tal. É bom a gente não confundir as coisas, tá ligado? Receita de boa é uma coisa, regra é outra coisa. Não ter regra não quer dizer que você pode fazer tudo o que você quiser, nem que aquilo te convém, beleza? Acho que é a lição máxima pra gente poder tirar desse vídeo aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser ver mais disso, recomenda outros vídeos aqui pra gente e deixa seu comentário aqui também do que você achou. Se você tiver alguma crítica construtiva, pra poder fazer esse tipo de vídeo ou alguma merda que a gente falou aqui no canal, inclusive, se você queria que a gente fizesse uma reparação, pode falar, fica à vontade aí, manda um comentário, porque a gente não tá... A gente não é imune a falar merda, tá ligado? Principalmente na internet, a gente fala merda mesmo e quanto mais a gente puder ir trocando essas ideias e reformulando mais nossas ideias, apurando mais nossa criticidade, melhor. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.